Foi notícia em todas as mídias dessa semana a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, pelo novo ministro do Ministério da Segurança Pública, Raul Jundman. Só que isso é uma grande mentira. Do ponto de vista jurídico, não existe demissão de quem ocupa um cargo em comissão, como o cargo de diretor da Polícia Federal. Esse tipo de cargo é o que a nossa Constituição chama, no artigo 37, inciso 2, de cargo de livre nomeação e exoneração. São cargos de direção e que, portanto, são cargos de confiança do Presidente da República. Cabe ao Presidente da República, conforme a própria lei que regula a carreira da Polícia Federal, cabe ao Presidente nomear e exonerar o diretor-geral da Polícia Federal. E ele pode delegar essa função para um ministro de Estado. Tem que ser um delegado de Polícia de carreira. Então, algum delegado de carreira concursado pode ser nomeado para um cargo em comissão de direção da PF. Mas ele pode ser exonerado. Quando não quiser, o Presidente não quer mais, o ministro não quer mais ele, ele é exonerado. Mas ele continua sendo delegado de Polícia Federal. Ele não está sendo demitido porque não é uma medida punitiva. Então, vamos diferenciar as coisas. Exoneração não tem caráter punitivo. Para cargo de livre nomeação e exoneração, aquele que tem a competência para nomear, tem a competência para exonerar, não tem punição. Beleza? Quando é um cargo efetivo, decorrente de concurso público, também pode ter exoneração. Por exemplo, se o servidor público não passa no estágio probatório, aí ele é exonerado. É um exemplo. Se o servidor público pede, ele não quer mais ocupar aquele cargo, ele pede a exoneração. Não se fala em demissão nesse caso. Agora, servidor público efetivo, praticou alguma falta grave, vai ter um processo administrativo disciplinar, onde ele seja assegurado contraditório e ampla defesa, e aí ele vai poder ser demitido. Beleza? Então, como delegado de Polícia, cargo efetivo, ele poderia ser demitido se cometesse uma função, uma atividade, uma falta grave, e aí seria uma medida punitiva. Como diretor da Polícia Federal, ele pode ser nomeado para esse cargo, ele foi nomeado há quatro meses para diretor da PF, e ele pode ser o quê? Exonerado, voltando a ser apenas delegado. Ou, se tiver caráter punitivo, no cargo em comissão, a gente não fala que ele é demitido, a gente fala que ele é destituído do cargo. Beleza? Então, duas situações diferentes. Uma, cargo efetivo, outra, cargo em comissão de chefia, assessoramento, direção. Beleza? O cargo efetivo, concurso público para delegado. Ele faz o concurso, é nomeado e toma posse. Como que ele pode sair? Exoneração ou demissão? A demissão tem caráter punitivo, a exoneração não. Agora, ele vem ocupar o cargo em comissão de diretor da PF. Como que ele pode sair desse cargo, que ele foi nomeado para diretor da PF? Ele pode sair por destituição do cargo, que é uma medida punitiva. Ou exoneração, que não é punitiva. Como o Fernando Segovia não foi punido, ele não foi destituído do cargo, muito menos demitido, e sim exonerado. Esse é o termo técnico, é o que vale para a sua prova de concurso. Entendeu a diferença? Espero que tenha esclarecido. Se você quiser saber um pouco mais, você encontra isso onde? Na Lei 8.112 de 90, só você dá lá um localizar, exoneração, demissão. Você vai encontrar ali os artigos que explicam esses dois institutos aplicáveis aos servidores públicos federais. E a Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Beleza? Um grande abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, dá aí a sua curtida, deixe o seu comentário, me siga para que você acompanhe os meus próximos vídeos com dicas especiais que podem cair no seu concurso público. Um grande abraço.